Música Bancada Fretilin, o seu governo continua o programa, areia humana, roma, mambapofo. Durante o debate do orçamento retificativo e a fase de especialidade, deputado Xira, o seu bancado Fretilin, o seu proponente, o seu propósito, o seu governo, a torre dos ossos, o seu título, dotação, orçamento geral do Estado, categoria, bem serviço, rúbrica, funcionamento no desenvolvimento institucional. A torre alocafale, o Ministério da Administração Estatal, o seu programa, a habitação digna, o povo, o seu responde, a necessidade, o povo aneano. Música 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 Ministro da Administração Estatal, Tomás Cabral Ateten, o governo se suspende a construção humana roma para o povo, o Ministério da Informação Cata, a Câmara Conta se ralou a auditoria para o programa referência. Música 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 Música